Calma, explica uma coisa aqui. Um cara me empurra, eu ponho a mão na bola, o juiz apita o lance, fala que não foi nada e dá bola ao chão. É, na verdade não existe isso, né? O que aconteceu ali foi um absurdo. Inventou uma regra, não. Ou ele dá falta pra um, ou ele dá falta pra outro. Não existe você falar assim, opa, calma aí, calma aí, galera. Não foi nada. É pelada, cara? O que é isso? É pelada? Tipo, para aí, para aí, para aí, machucou ou não, então bola ao chão. Porra, não existe isso, isso não é pelada. Nós não estamos jogando futebol de fim de semana, cara, essa porra é profissional. Então, velho, se você para o jogo, ou você dá falta pra um, ou você dá falta pra outro. Exato. Tudo bem, a gente sabe que a falta foi pra nós, porque o Reinaldo fez duas faltas pro Dudu. Mas independente, se ele tivesse dado mão pro Dudu, que fosse uma falta, que parasse a bola. Cara, ele simplesmente deu bola ao chão pro São Paulo, porque ele jogou a bola no pé do Gabriel Levo. Isso é um ponto também que na hora do jogo, no reaction, que eu nem perci a atenção, cara. Mas esse soltar a bola no pé do São Paulo, pega a defesa do Palmeiras com o pé do Flamengo. Se ele dá falta pro São Paulo, Palmeiras arma a barreira, Palmeiras posiciona e talvez... Se eles não tomarem o gol, se ele dá a mão do Dudu. Aí depois o Gomes faz duas lambanças ali, que também não dá pra passar a mão. Mas eu acho que também não foi por isso que o Palmeiras não vence o jogo.